Bem, parece que agora as pessoas vão todas apagar o Facebook, não é? Está tudo aí meio delete o Facebook aqui. Porquê? Porque supostamente há aí uma empresa que conseguiu ter acesso aos dados íntimos de 50 milhões de utilizadores. É assim, pá, isto está tudo marado, está tudo marado, mas não é surpresa, isto não é surpresa. Pá, um gajo já sabe, um gajo já sabe estar a ser vigiado, um gajo que está conformado com isso. Tipo, eu já faço a minha vida de acordo com as preferências do gajo, assim, é, é que me observa, não é? Está-se bem, o gajo acompanha a minha vida, eu vou aos restaurantes que o gajo curte, uso os boxers que ele acha que me favorecem o corpo, quer dizer... Mas pá, a cena é que hoje em dia a espionagem já não tem charme, não é? Não tem. Antes, nos anos 60, 40, não é? Tipo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, o espião tinha charme. Era um gajo ali, mano, sim senhor, andava de tuxedo, conduzia um Rolls Royce, jogava àquele Bridge, Bia Brandi... Agora não. Agora é um nerd que conduz um Prius em segunda mão e que foi o melhor aluno na estatística e a única Bond Girl que o conhece é insuflável. Menos romântico. Agora, a culpa disso também é nossa. Sabem como é que lá a empresa, a Cambridge Analytica, conseguiu os dados desta malta toda? Através de testes de personalidade. A sério? Testes de personalidade? Quem é esta gente que faz testes de personalidade? Pá, eu acho que isto dá-nos uma lição valorosa sobre a democracia, tipo... Se fazes testes de personalidade, não podes votar. Nem sequer podes. Não és elegível. Não tens o QI mínimo. Qual o teu amigo dividiria mais facilmente casa contigo? Não sei, meu. Pergunta. Pergunta aos teus amigos. Quem é que tem que dividir a renda, meu? O que é isto? Que personagem do Borla Marina és tu? Quem é que quer saber, meu? Como é que parecerias se fosses o sexo oposto? É pá, meu. Por amor de Deus. Quer dizer, mete uma peruca. Deixa crescer o russo. Pá, para os episódios do RuPaul. Do gajo da Netflix. Do... 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 Pá. Não vendas assim os teus dados. What would you be like as the opposite gender? O que é isto, meu? Já havia. Até agora isso chamava-se conhecer a irmã de um amigo e não sentir atração porque fronha é igual. Todos os testes de personalidade iam ter o mesmo resultado. Fizeste-as este teste, logo não tens personalidade. Pá, isto dói-me. Isto dói-me. O Facebook está doente. Está doente? Está doente há muito tempo, não é? Vai morrer doença prolongada. Está muito velho o Facebook, meu. Está aí todo na menopausa, meu. Todo aí com afrontamentos, meu. O meu feed. O meu feed é trágico hoje em dia. O meu feed. O meu feed é trágico. No fundo são cotas. A partilhar vídeos que foram virais em 2006. Tipo... Buenas Dias, Matosinhos. Vêm todos aqueles grupos que bebem bizarros em que os velhos estão no Facebook. Humor muito louco. Ou rir é o melhor remédio. Tá, está mal. Está muito mal. Agora, apagar o Facebook. Calma. Calma que é que um gajo vende bilhetes para os espetáculos ao vivo, ok? Agora, claro que como criador de conteúdo, hoje em dia é mais valido fazer humor para LinkedIn. Mas olha, pronto, sigam-me aí no YouTube, Instagram e Twitter. Se não, qualquer dia, pá, fico com a base de fãs do Carlos do Carmo. Se eu sou velhos.